E aí, manos? Eu tô finalmente vendo a menina do Eu Sou Douglas aqui. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas, você não é o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Ô, não foi Thatcher? Ah, foi, beleza. Ô, na moral, essa composição aqui tá linda. Só botava uma e banhinha no lugar do Jacal, aí ia ser pior. Eu não sei jogar de bana. Ah, é lógico, o Stereo que pegou o Jacal, né, mano? Sempre o Stereo estragando. Você sabe jogar de Jacal, Stereo? Não. Mas por que você pegou? Porra. É que eu quero experimentar um pouco também. Mas na ranked? Ah, beleza. Eu não estou julgando, eu estou perguntando. Tá? Só pra deixar bem claro aí. Não, relaxa aí. Falou todo grosseiro. É, ué! É! Eu faço o que eu quiser, eu comprei meu jogo. Eu não falei, é, é assim. Falou assim. Eu falei bem mansinho. Cheio de grosseria tu. Com o rabinho entre as caminhos. Opa, gente, deixa eu te contar um negócio. O que, o que? Eu estou virando hominho, mano. Como assim? Começou a ter seu barba na minha bochecha. Na minha bochecha agora aqui, ó. Ó. Caralho! Aqui, ó. Caralho, estou orgulhoso, mano. Boa. É maneiro ver essa evolução, né, mano? Principalmente tu começou no YouTube cedo, né, meu Drizzy? Sem barba. Na verdade, né? Alguém podia pegar um vídeo do Drizzy com 17 anos, magro e bonito, e colocar do lado dele hoje, Mas hoje, o Gordo fez e mais com barba, pelo menos. E o Sul, o Douglas. Tem choque? Eu nem vi que tem choque. O bench está queimando, o bench está queimando. Sai daí, sai daí. Não, relaxa, relaxa. Eu estou com o gadget lançado. Vai, 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 vai. Ah, eu esqueci de segurar até o final. Calma, 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 calma. Agora espera, agora ele vai queimar. Não, meu, eu consigo dar bait agora. Ele está queimando, está queimando. Pera aí. Ai, eu consigo dar bait, eu consigo dar bait. Calma, relaxa. Vai, vai, põe agora, põe agora que eu joguei a granada. Vai, 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 vai. Explodiu e... Aqui foi. Mano, a gente é god de fazer essa porra, mas não tem mistério para matar. Ai, caralho, alguém me derrubou. Não foi os caras não, foi alguém do tipo. Calma, calma, fica aí. Foi, não, foi, foi granada, foi C4. Tenho, 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 tenho. Está tirando. Eu esconde que a gente já passa para lá. Matou nas costas, eu matei o coisinho lá dentro. O Hulk me matou. Estou estancando aqui. Eu não tenho como atravessar para te pegar não, estou com 10 de vida, mano. Aparente, vai. Eu vou tentar dar a volta, Drizzy, porque eu estou de 12, velho. Esse mapa não dá para ir de 12, não. Aí, aí. Peguei um. Tinha cara em cima, estéreo? Como é que estava? A porta não está fechada, velho, daquele corredor. Não, pelas costas estava tudo fechado e não tinha passo de ninguém. Agora eu não sei se passou por outro caminho. Ah, desgraçado. O cara passa a correndo na hora que eu paguei. Ai, caralho, que susto da porra. O cara estava... Nossa, o Milt está com muito pouca vida, mano. Caralho, que nervoso, velho. Era que ele foi jogar C4, o Milt para caralho, mano. Puta, que... Nossa, eu joguei mal essa, então tudo bem. Beleza, a gente está com uma menos. Na próxima eu vou pegar a arma. Quem está com uma menos? O cara caiu. O parça caiu ali. Drizzy. Aguiz aí, foi juvenil demais. Mano, o Milt está por um peido, velho. Ele estava há muito tempo ali, mano. Eu estava ouvindo ele há muito tempo. Eu até achei que ele estava por aqui. É, contente? Aí! Está na sua esquerda, na sua esquerda. Está no vinho, está no vinho, Drizzy. Está no vinho, Drizzy. Está no vinho. Aí, o maluco jogou um drone, calma. Mano, põe esse drone na escada lá, velho. Ai, mano. O Smoke está na escada. Full life, velho. Tem uma escada e tem um vinho, mano. Desceu, desceu. Aí, o Smoke está na escada, viu o drone. Oxi. Eita, porra. Caralho. Não, carrega esse, mano. Vai jogar bem. Mas, teve que pôr direitinho, mano. Mas, de boa. Vamos aí, eu joguei mal para caralho. Isso aí, eu vou jogar sério. Fodei, dá com uma menos. Aí, fodeu. Não, dá para segurar. Ó, voltou. Voltou? Na hora. No problema. O cara achou tudo, viado. É garagem mesmo? Então vai. Isso é um... É garagem. É garagem não, que é onde? É, sala de jantar é maneiro. Mas, vamos garagem. A gente ganha garagem, ganha sala de jantar. Deve abrir a janela que eu vou ver como é que está o céu. Antes de começar a chover, eu vou fuder a partida. As vezes é de inscrito querendo te filmar aí. Não, isso é da LC nova. Isso é da LC nova. Levanta uma placa aí e pergunta se tem TS. Sério, mano? Sério mesmo. Na moral, isso que a piada nem era minha. A piada que quem deu a ideia lá foi o Drizzy, mano. Cusão. Não, e aí eu estou levando a rede porque tem uma 4 vídeo com a mesma camiseta. É quase o dia que eu não tomo banho. Pô, eu olhei para mim agora e estou na mesma situação. É, meus últimos 4 vídeos de Ramblin é com a camiseta aqui. 4 dias sem tomar banho. Quando eu tomo banho, eu edito vídeo, filho. E aí, o que vocês preferem? Quem está em banho ou quem edita vídeo? É, aí, ó. Semana passada, tomei banho por caralho. Teve 4 vídeos no canal a semana inteira. Agora essa semana eu estou tentando tomar banho. Vou enversar aqui o Vim, hein? Eu sou o Truxo. Olha, olha no fundo isso. Câmera no urso. A câmera está na perda. Fica me olhando aqui embaixo, fica me olhando aqui embaixo para pegar o Drone. Olha, já foi Tether aí já, né? Tem meio. Eu acertei um tiro no cara. Oh, escudão aqui, escudão aqui comigo. Escudão aqui comigo. Vou te parar aqui, hein? Vai descendo. Plantando explosivos, tem 4 remoto. Ah, matei, sério. Eu vou jogar alguma coisa aí, Zé, o Sonic. Peguei. Queimei outro. Queimei os dois termites, não tem como eu trabalhar aqui, não. Tem cara dronando azul, hein? Ainda dei nas costas. Tem cara aqui na minha esquerda, hein? No urso, no urso. Que azul, mano? Peguei, peguei a Ikena nas costas. Tem mais, tá aqui. Onde, onde? Na porta do Vim. Tem alguém na sala, tem alguém na sala. O Sledge tá aqui também. O último tá no lobby. Pra Tiff, tem um no lobby aí. Peguei. Tem mais alguém lá? Tem, tá tudo aqui, tá tudo aqui, mano. O outro aí também, certeza? Porque eu tinha visto no lobby. Tá, tá, tá. Onde que eles tão, mano? Na porta. Eles tão na garage 2. Peguei. Ótimo, cara. Caceto minhas balas, mano. Eu não tenho mais bala nenhuma, Drill. Ótimo. Foi lindo essa aí. Foi digno de youtuber que estraga jogo. Ó a mira como puxa, ó. Olha. Nem tinha visto o cara. Puxou sozinho. Mano, o escudo veio sagazmente pra cima de mim, mano. Sagazmente? A gente perdeu embaixo? Perdeu, né? Eles vão colocar a cozinha. Tipo, sabe? Você partiu meu coração. Ah, meu coração. É feio, hein, fi? Ô, Drizzy. Você acha que eu vou de Black Beer ou de Montagne? Black Beer. Acho que eu vou de Black Beer. Vamos de Black Beer. Black Beer. Dá pra comer todo mundo na biblioteca. Não, na cozinha. Eles vão colocar só o adiantar, né? Não, na cozinha o Black Beer não funciona mais não. Pode fim. Não? É que ele aparece antes, né? É. Oi, meu amor. Localize o container biológico. Pô, depois que eu comecei a jogar CS com vocês, eu tô melhor no Metal 6, mano. É, mais noção de mira e tal. Aquele do Drizzy, eu não sei não, porque vai sair só no canal do Drizzy, mano. O último que a gente jogou lá. Não, não. Tá gravando lá? Esse eu tô. Aí, se for sair, mas vai demorar. Vai demorar provavelmente uns seis dias. Provavelmente, mano. Um gozo, mano. Eu tô... A compra do dia tá valendo e tal, mano. Oh, vocês são uns lindos. Me amem. Tem um buraco aí, ó. Mas eu vou fazer aquele comentário, né, mano? Tem que tomar falta de Overwatch no canal, brother. Porra, nego! Fala pra tu que a gente também sente falta, mas não dá mais pra jogar Overwatch, não. Por que, cara? Só tem cara nível 8 mil naquela porra. Ah, velho. É mais joia do vídeo. Ele ganhou 300 ainda, tá pra jogar de boa. O problema é... Tem muito batata agora. Nossa! Aqui é outra. Pera do Fede. Se ele quer outra. Ah, Drizzy tá como? Eita porra. Eu acho que eu finalmente consegui deixar a cidade do Rainbow Goal 7. É carregado! Sei lá, são fine. Ah, eu vou subir que eu dormo lá. Valeu, Drizzy. Drone aí, vê se tem alguém dentro. Vem? Não, calma aí. Tô vendo tudo ainda. Tem um cara aqui, ó. Não, tem ninguém. Rapareira da minha esquerda aqui tem buraco? Valeu pra mim. Não, tem buraco, tem buraco. Pode entrar. Quem é a Twitch? Ó, aqui na cozinha não tem ninguém. E eu perdi o drone pra mute. Eu já tô no troféu, hein, mano. Tem um cara corredor. Tem um cara em cima ali, trocando bala com o site inteiro, é isso? Pode finir, se eu conseguir... Aí, só fica aí em cima do game, Pati. Porque todo mundo tá bem na frente do cara, vai pra mim. Peguei um que tava atrás de você, velho. Deu um pulso aqui em cima. Eu acho que tem alguém embaixo, hein. Porque o somente tava estourado, profano. Era o Smoke, era o Smoke. Peguei, peguei. Checaro é eu, Pati. Procurando ele, mano. Ai! Tá na escada. Escada. A escada que sobe lá pro secundário não é a principal. Sua esquerda aí, bitch, cuidado. Não, eu tô protegendo, eu tô protegendo. Em cima, em cima, em cima, em cima de você. Não, não, aqui não tem. Não, não vai dentro. Pegou um no corredor. Ah, mano, olha só esse gastrointestinho que eu pego. Não entrega, mano. Não entrega. Tem um deitado e um lá em pé em cima do Drizzy. Ali, ele apareceu! Ah, você é menti... Tem. Tem um deitado, mano. Aí. Calma, calma. O outro atchoteca dando objetivo. Ih, levantou. É esses dois só. Aí você ainda... Você pariu! Não, não é que a gente perdeu esse round, velho. Tá, muito ganhasse. Mano, você tinha que ver esse maluco me acertando um tiro da puta que pariu com a... De 12? Ah, não. Agora eu fui o puto, velho. Ele me matou com um tiro da puta que pariu, velho. Ele tava lá no corredor e eu atrás da mesa. Não tô acertando a mão no jogo também, mano. Pô, eu tinha dado tiro pro cacete no salgão principal nele ali, velho. A gente ganhou, agora é só adiantar. Esse round era imperdível. Era imperdível. O maluco cagou demais, né? Uhum. Não, e você deitou o cara, né? O outro foi lá, levantou ele. Cuidado que eles vêm de... Eles vêm de coisa. De escudo, hein, mano. Nossa, mas, mano, nem na época da shot ganha da Frost lá. Eu ainda tomo o pé assim, mano. Derrubaram as restantes com um tiro só. Não, as punheteiras tão muito fortes, mano. As punheteiras tão, tipo, absurdamente fortes. Eu tava 100%, mano. As punheteiras tão fortes? Ah, as 12 punheteiras. Elas... Elas... Malham o braço, né? É, por isso. Não, mas é... Sem sacanagem. As 12 que... Tinha as 12 lá de repetição, né? As de repetição, elas tão mais fraquinhas mesmo, mas... Não, mas lembra quando a shot da Frost era um sniper? Sim, eu lembro. Naquela época, eu matava com um tiro assim, mano. Rebondo carregadores. Reforcei, Chris. Reforcei não, Batman. Aí não, aí não. Pra gente poder ver o troféu. Não? Tem uma... A gente pode jogar nesse canto aí? Não vê que vão ver, não. Não é melhor reforçar, não. O drone munico localizou o container biológico. Peguei roubo. Tem um barato pra tudo. Aqui e aqui, né? Pô, tá sério? Nova câmera ativada e operando. Ó, na frente da... Escudo... Escudo na janela. Escudo na janela. Escudo na janela. Tem um Black Beast na porta do W, hein? Tá indo por baixo. Tá indo por baixo. Tá indo por baixo, beleza? O escudo tá entrando por baixo. É. Então, nasceu o Lago. Nossa... Moleque, tinha que ver o pique. Escudo, escudo, Driz. Escudo bem perto de você, Driz. Ele tá no corredor aí, ó. No corredor. Entrou. Boa. Ó, termite, termite, saliteira. Termite na sua direita, saliteira. Matei, matei, matei. Mano, se liga. Se liga onde tá esse buraco aí. Tá um monte de marca de bala. Tipo, dá pra ver no meio das marcas de bala. Ah, sim. O cara que levou meu C4 também tá chateado, mano. Ele tá dando uns pré-files no vidro ali. Só pra eu lembrar, a gente perdeu embaixo pra eles e a gente perdeu na cozinha pra eles. Sobrou só ponto merda pra eles defenderem, né? Agora eles têm... O que modo é? Proteger a área? É. É. Pode entrar, amor. Tem... É, só biblioteca. Eu acho que sobrou biblioteca e bar. Ela falou assim... Licença... Como é que é, Driz? E bundinha... Como é que é? Uma bundinha gorda. Bundinha gorda. Oi, bundinha gorda. Posso entrar? Posso entrar, bundinha gorda? Ah, tudo bem. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, bundinha gorda. Tá todo mundo falando que agora o meu apelido é bundinha gorda, por sua causa. Você acredita? Porque eles ouviram você chamando. Vem, bundinha gorda. Não sei o que. Não, não chama não. É, 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 é. Ah, é, 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 é. Eles pegaram o bar, pegaram o bar. Eu chamo de bundinha gorda mesmo. Não chama não. É mentira. Eu chamo. Para de espalhar mentiras sobre mim na internet. Eu chamo de bundinha gorda, foda. A minha me chama de bundinha assarada. Caralho. Caralho, sério? É. A senhora chamou do que, Andride? Bundinha assarada. Ah, a Elô chamou de bundinha assarada. Estou fechado, amor. Estou meio desconfiado dessa aí. Essa aí é a sua bundinha bonita demais para ser a bundinha de um gamer. Eu quero que a gente te chamar, ó. Eu quero que a gente te chamar, lógico. Vou, daqui a pouquinho. Vou acabar aqui. Ah, meu? É. Sei lá. Ah, bundinha anã. Bundinha anã. Bundinha ananica. Tem bundinha, tem bundinha também. Nossa, que mira estranha. É, parece bar, né? É bar, é bar, é bar. O bagulho ia comer por trás ali. O MrBeast vai pela frente morrer ali para nós. Vai, vai ter papel aí, MrBeast. Não é esse. É bom. Tem que dominar em cima para o cara não pegar o sacão ali, mano. Tem Twitch? É o Driz. Ô, Twitch, você não consegue abrir aquele vidro da mira que tem ali, não? Ele colocou vidro no bar ali, mano. Se abrir, GG. Abra, abra, abra. Calma aí. Valeu que você soca o drone, mano. Ah, só tenta, só, nego. É cozinha a parada? É bar. Pusse na escada, ô. Pusse na escada subindo. Pusse na escada subindo. Tem mute, mano. Matei o mute. Ouvir barulho do C4. Vai, morri. Da onde veio o C4? Pô, louco, paredito. Veio do buraco da mira. Abriram o buraco da mira ali. No troféu. Caramba. Na sua adiola. Ele tá deitado embaixo do buraco, tipo. C4 veio embaixo do buraco. Ah, eu morri, velho. É, esse maluco de shotgun, velho. O shotgun é desgraçado, mano. Puta, velho. Pior que eu levantei porque você falou que ele tava deitado e ele tava em pé. Ah, ele levantou também. Ah, olha isso. Olha isso. Ele me matou com um tiro no pé, Drizzi. Tem noção? Nossa, eu acho que eu tô muito bem, mano. Tô tacando um fute lá, mano. Aí, tira. Derrubou ou matou? Boa, 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 boa. Manda mais, C4, manda mais, C4. Mais um, mais um, vai, vai. Vou jogar mais um, velho. Boa, boa, boa. Mandou bem. Ele tá mandando no estéreo. Ele vem de mandar na sala do bar. Estéreo, na direita, estéreo, na direita, estéreo. Na direita, na direita, na direita, na direita. Ele tá bem no cantinho da direita. Ele tá atrás de um escudo. Ele tava atrás do shield. Boa. Boa. Botou só o smoke, desgraçado, hein, mano. Ele tá no corredor da esquerda, com a mina pela porta. Boa, C4. Caralho, mais, brother. Ganhamos, acabou? Acabou, né? Acabou. Bota essa aqui na edição, por favor. Bota essa aqui na edição. Não, acho que tem mais um, tem não? Eu não sei se acabou, né? Não, tem mais um, tem mais um. É o maluco do... É o maluco do... Eu prefiro biblioteca do que bar. Eu prefiro biblioteca, queridos. Eu não sei vocês. De gosto. Tem que ser o que eu prefiro fazer pênalti no mapa, mano. Eu gosto de atacar. Batin, você tá exatamente de marotá? Não, nego. Não, 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 não. Tem bebida lá, mano. Lá da suíte? Dá pra dar uma curtida lá enquanto você pensa. Eu vou ficar naquela janela que fica pegando quem sobe a escada de bombeiro ali, tá ligado? Sei. Porque eu não consigo subir pela janela. Só que se o cara for lá da frente da janela da suíte, ele me pega. Tá. Tá vendo, é? Não, você me mostra lá, mas aí eu pego. Ah, acho que eu sei onde é, sim. É outro quarto lá. Outro? Tem um banheiro, tem um banheiro. Ah, eu acho que eu vou meter uma câmera aqui, ó. Que dá pra ver as janelas. Tem aquela câmera ali que dá pra ver ali, mas eu vou meter uma câmera aqui. Cheguei, Dries. Onde é, Poshfim? Onde que é? Eu não lembro muito bem onde é, não. É esse banheiro. Não, não, outro quarto. Outro quarto. Tem um banheiro lá. Onde tem a banheira, sabe? Ah, sei, sei. Naquela janela, de frente pra janela. Só que não quebra agora, não. Espero que não tenha pensão, os caras vão saber que isso é o maroto aí. Bem de frente pra janela, tem uma árvore que o cara consegue me pegar lá da janela. Aí é onde você tá. É, ele me pega lá do norte. Tem uma janela, deixa eu ver se eu marco, ó. Bem aqui, ó. Também que tem uma van e na frente da van tem uma árvore. Tô. Então, é dali que ele marota pra pegar eu aqui. Tá, vou ficar chill aqui. Quebra agora, já? Opa, eu vi rapel. Já quebra, já quebra, já quebra. Cheguei o primeiro. Nasceram tudo aí? O LED entrou embaixo. O LED é tudo. O LED entrou embaixo aí, não é só de jogos. Switch eu matei. Pô. Ô, Driss, eu te saí da escada. Driss, a escada. Ah, árvore, árvore. Ele me levou. O cara da árvore lá me levou. É o Jacal lá. Puta, mano. Lá da base... Lá da heliponto, mano. Olha, ele estrifou. Eu nunca tinha marotado naquele spot ali, mas é maneiro aquele spot, mano. Dress Jacog. Boa estéreo. Agora falta só ele. Ele tava lá na heliponto. Ele tava aqui, ó. Caralho, que saudade de jogar com vocês, mano. Muito bom ser carregado. Só cuida por dentro aí. Se ele vier pela janela, eu vejo. Olha por dentro aí. Escada e corredor. Pode ver, teve uma que eu joguei uma vez, que o I-5 subiu de uma vez aqui, ó. Eu matei o I-5 com um pente só. Nossa, que lindo. Eles foram subindo tudo na minha bala. Aqui é nice por causa disso, mano. Não tem como os caras subirem na janela. O único jeito de subir na janela é essa escada aqui. Ah, é aqui, ó. Falei que ele tava aqui, filha da p***. Tá onde? Tá onde? É, embaixo da... Onde o potifitava. Bem embaixo de onde o potifitava. Cozinha ali, ó. Ó, eu não vi ele, mano. Boa, time. Boa, mano. Jogamos muito, hein, mano. Jogamos show de bola. Foi gostoso, foi gostoso. Partidinha boa. Partidinha... Partidinha noiiiice! Delicious! Vambora, né, mano? O like aí, mano. Road to Diamond. Valeu, valeu, gente, mano. É nice, Lex. Valeu, mano. Wow, wow.